Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos em mais uma célula, iniciando esse tempo precioso que vamos passar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, a você que está aí nos assistindo neste momento, o nosso abraço, o nosso carinho a todos que estão conosco em nossa célula toda semana e podemos adorar e celebrar o Senhor. Realmente é uma alegria estar junto com vocês nesses minutos e convidamos você a estar compartilhando essa mensagem, essa palavra com outras pessoas, com cada membro da sua célula, você líder de célula, a estar compartilhando também essa mensagem, levando outros a desfrutarem do favor de Deus, da bênção do Senhor a cada instante. Nós ficamos felizes por tudo que Deus tem feito, estamos vivendo dias abençoados, o Senhor tem cuidado das nossas vidas e tem feito coisas poderosas e por isso nós celebramos e adoramos ao Senhor nesse tempo e vamos estar aqui compartilhando com você nesse momento a palavra de Deus, orando pela sua vida, abençoando a sua vida. Eu quero iniciar esse encontro orando por você, abençoando a sua família no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos junto com os nossos amigos e irmãos nessa célula. Agradecemos por cada um que está nos assistindo neste momento e pedimos que o Senhor os abençoe de uma forma especial, que esse tempo seja realmente edificante na vida dessas pessoas e que elas possam desfrutar do teu favor, que o Senhor Espírito Santo venha estar abrindo os olhos do entendimento de cada um dos nossos amigos e de cada um dos nossos irmãos, que possamos realmente compreender a tua perfeita vontade, o teu plano, venhamos compreender o teu propósito na nossa vida a cada instante. Abençoa-nos, fala aos nossos corações, que a tua unção e a tua presença seja na nossa vida nesse tempo, para a tua glória e para o teu louvor. Amém e graças a Deus. Que bom estarmos juntos celebrando ao Senhor. Nós estamos felizes, tivemos no final de semana reuniões abençoadas, no domingo nós tivemos três celebrações, foi um tempo muito precioso, um momento muito especial e nós queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, você amigo, amiga que está nos assistindo, para participar conosco no domingo das nossas celebrações. Você pode estar fazendo a sua inscrição através do WhatsApp 35353063, enviando o seu nome completo e o horário que você vai participar das nossas celebrações. Não fique de fora, vem estar celebrando conosco, vem estar adorando o nome de Jesus nesse tempo. No domingo nós teremos as nossas celebrações e você pode estar participando conosco, vivendo um tempo abençoado para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Aproveite essa oportunidade de podermos estar juntos e que você ore para que a gente possa continuar juntos e voltar ao normal, poder estar juntos nas nossas células, estar celebrando ao Senhor presencialmente a cada momento, tá certo? Então faça sua inscrição, participe conosco, assista também as nossas lives que estão acontecendo diariamente, que está acontecendo toda quarta-feira, que também acontece no sábado, nós temos as nossas lives na quarta às 20 horas, diariamente nós temos aqui também um momento muito especial que está sendo compartilhado com todos, todas as manhãs e no sábado às 19h30 o pastor Diego está também com a live abençoando vidas e você pode estar participando, tá certo? Nós queremos compartilhar com você uma mensagem neste momento a respeito da nossa verdadeira identidade, de nós sabemos quem nós somos. A igreja nos dias atuais, ela tem perdido a sua identidade, a verdadeira identidade de uma igreja cristã, de uma igreja realmente que tem essa vida verdadeira. E o que é realmente pertencer ao reino de Deus? O que é realmente pertencer ao reino do Senhor? Nós precisamos entender, nós precisamos buscar compreender e entender a nossa verdadeira identidade, saber quem nós somos realmente. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, Pedro, ele escreve para nós dizendo assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está escrevendo e falando sobre a nossa identidade, falando realmente quem nós somos, o que somos. Nós precisamos entender isso. O que somos realmente? E quem nós somos no reino de Deus? E o que estamos fazendo? E para onde nós vamos ir? Nós precisamos entender isso e buscar compreender cada dia mais, você entender essa verdade. E essa é a razão de muitos estarem na igreja, muitos estarem frequentando a igreja, de frequentarem a igreja, mas, por vezes, estão perdidos. Não sabem realmente quem são em Cristo. Não sabem realmente quem eles são, a verdadeira importância, a sua verdadeira identidade. E nós fomos feitos uma raça eleita, um povo eleito, uma raça exclusiva, porque o Senhor está preparando um povo para morar no céu. Está preparando um povo para estar com ele para toda a eternidade. Então, nós estamos aqui hoje para falar com vocês. E Pedro, nessa carta, ele usa essa expressão e ele está apresentando isso e mostrando quem nós somos de verdade, quem realmente nós somos. Nós precisamos assumir a nossa identidade como cristãos, assumir a nossa identidade como servos e servas de Deus, como pessoas que vivem para o reino do Senhor, sabendo quem nós somos e sabendo para onde nós estamos indo. Não podemos ficar perdidos. Ah, eu não sei o que eu sou de verdade. Ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos. Nós precisamos entender essa verdade, assumir a nossa verdadeira identidade. Eu sou um crente em Jesus. Eu sou um cristão. Sou aquele que segue a Jesus de verdade. Eu entendi quem eu sou realmente no reino de Deus. Você tem entendido isso? Você sabe realmente quem você é a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós aceitamos ele como Senhor e Salvador. Nós não somos um qualquer. Nós não somos mais um qualquer. Nós somos agora cidadãos dos céus. E então Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real. Nós pertencemos a uma geração de uma linhagem sacerdotal. Hoje nós temos direito, nós temos acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais ficar oferecendo sacrifícios a ficar oferecendo sacrifícios a Deus. Não precisamos de mediadores, como no passado o povo de Israel precisava oferecer sacrifícios, precisava que um sacerdote estivesse lá para fazer isso. Hoje não. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes no reino de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Não precisamos mais oferecer sacrifícios a como antigamente se fazia. Agora nós estamos vivendo um tempo onde nós podemos ministrar ao Senhor diretamente, oferecer ao Senhor os sacrifícios da nossa vida, de vivermos uma vida de adoração e de celebração ao Senhor. Nós então precisamos entender isso. O problema é que às vezes nós vivemos como se fôssemos um qualquer. Não valorizamos o sacrifício de Jesus. Não valorizamos o sacrifício de Cristo e por essa razão muitos vivem na média. Entenda, você não é um povo qualquer. Você é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Senhor. Nós somos um povo especial e por isso Pedro está dizendo você é sacerdote. Você tem acesso à sala do trono. Você tem acesso à presença de Deus e você pode desfrutar de coisas poderosas, estar na presença do Pai, estar na presença de Deus a qualquer momento, porque você é um sacerdote. Você tem o direito, você tem a oportunidade, o privilégio de poder estar na presença de Deus. Então, assuma a sua identidade como sacerdote, sacerdote real, como realmente uma pessoa que tem uma verdadeira importância para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Talvez o diabo tenha dito que você não é ninguém. Quem sabe o Satanás tenha dito que você não tem uma importância, mas essa não é a verdade. Porque o que a Bíblia está dizendo para nós é que nós temos valor. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes do grande rei, do Senhor dos senhores. Então, você tem uma identidade. Você é alguém. Você é importante. Você tem um valor. E ele continua falando para nós também que nós somos uma nação santa. Nós não somos um povo qualquer. Nós não somos uma geração qualquer. Nós somos um povo santo, uma geração santa. Jesus separou esse povo. Jesus escolheu a mim e a você. Ele nos escolheu para que tenhamos vida e tenhamos uma vida diferente, uma vida santa, uma vida diferente. E João, no capítulo 15, versículo 16, diz assim, Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Jesus quem nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos chamou para ser essa nação santa, para ser esse povo, para ser essas pessoas que são diferentes. Por isso, nós precisamos ser diferentes no nosso modo de pensar, ser diferentes no nosso modo de agir. Precisamos ser diferentes, ter ideologias diferentes da do mundo. Não podemos ser igual a este mundo. Não podemos ter práticas como este mundo tem, como as pessoas que não conhecem a Jesus vivem ou praticam. Nós precisamos ser diferentes, precisamos viver uma vida de santidade, porque nós somos uma nação santa. Fazemos parte de um povo separado, de um povo que vai morar no céu. E esse povo é santo. Então, nós temos uma identidade de sacerdócio, de realeza. Nós fazemos parte da realeza. Nós fazemos parte de um povo que é santo. Temos uma nação. Não somos alguém que está aleatório ao reino de Deus, que é estrangeiro no reino de Deus. Nós somos estrangeiros neste mundo, mas não no céu. Nós somos cidadãos dos céus. Nós pertencemos ao céu. Nós somos do céu. Então, nós estamos aguardando o momento que voltaremos para a nossa casa, que voltaremos para a nossa nação, que voltaremos para o palácio real, que é a presença de Deus, que é voltar para o céu. Nós também somos propriedade exclusiva de Deus. Então, você não é um qualquer. Você é um sacerdote de Deus. Você é um povo escolhido. Tem uma nação. Você tem uma identidade. E ele está dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono. Temos um senhor. Nós não estamos perdidos e nem abandonados. Nós temos um pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai. Nós somos filhos. Nós temos realmente uma verdadeira identidade. Somos exclusivos de Deus. Somos propriedade dEle. Pertencemos a Deus. Há alguém que cuida de mim, há alguém que cuida de você, que se importa conosco, que está interessado nas nossas vidas e que tem algo especial. Nós já não somos mais escravos do diabo. Nós somos propriedades de Jesus, Deus, o nosso Pai. Ele nos resgatou. Ele nos tirou da escravidão. Não somos um qualquer. Somos salvos. Somos eleitos. Um povo escolhido. Sacerdotes reais. E essa é a nossa identidade. Quem sabe a sua identidade vive como salvo. E nós precisamos viver como salvos. Pedro está chamando a nossa atenção para que venhamos viver realmente como salvos. Como pessoas que têm a salvação. Que estão se preparando para herdar os céus. Para estar nos tabernáculos eternos com o Senhor para toda a eternidade. E que você, meu irmão, minha irmã, que talvez até frequenta a igreja, é membro da igreja, mas às vezes se sente como um qualquer, como alguém que não tem importância. Você tem uma grande importância. Você não é um qualquer. Você é um sacerdote de Deus. Você é realmente um povo escolhido. Você é propriedade de Deus. Deus escolheu você. Deus resgatou a mim e a você do reino das trevas. Nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz para vivermos realmente como seus filhos. Como pessoas que sabem quem são. Você precisa saber quem você é. Eu sou um verdadeiro cristão. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um cidadão do céu. É essa a nossa identidade. Nós precisamos entender isso. Mas qual é a finalidade de nós sermos salvos? Qual é a finalidade de nós sermos cidadãos do céu? De nós entendermos a nossa identidade. Deus nos salvou com um objetivo. Deus nos fez sacerdotes. Nos fez um povo seu, santo. Nos fez um povo exclusivo. Propriedade dele nos salvou. Para quê? Para que nós realmente venhamos proclamar as virtudes dele. Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para anunciar Jesus, o seu filho amado, a todos, para proclamar as boas novas. Nós fomos chamados para isso. Fomos escolhidos para isso. Você é um cidadão dos céus. Você é um cidadão dos céus. E deve anunciar a glória de Deus. O objetivo da salvação é esse. Proclamar as virtudes do Senhor. E estar anunciando Jesus a todos, as boas novas do Evangelho. Vamos viver como verdadeiros cristãos? Proclamando a salvação e levando outros a Cristo? A estar perto de Jesus? A viver com Cristo? A outros entenderem que eles também são filhos? E que o sacrifício de Jesus lá na cruz foi para todos? Deus amou o mundo. Ele não amou um grupo exclusivo. Ele amou o mundo. A todas as pessoas. A todos os seres humanos. Ele amou de uma tal forma que deu o seu filho. E nós devemos proclamar isso e dizer para as pessoas. Você é cidadão dos céus. Deus, deixa de lado esse pecado, esse estilo de vida errado. E venha viver o que te pertence. A assumir a sua verdadeira identidade como filho de Deus. Como um cristão. Como alguém que vive para o reino dos céus. Que você possa proclamar a verdade. Você é um salvo. Então anuncia as boas novas a outros no nome de Jesus. Não podemos ficar desapercebidos. Ou dormindo como os discípulos ficaram. Quando Jesus foi ao Getsemane. E ele estava lá. Quando Jesus está... Antes de ser crucificado. Jesus vai para orar. E ele chama os seus discípulos para estar com ele. Mas os seus discípulos dormem. Enquanto Jesus está orando. Eles dormem. E por vezes, quantas derrotas, quantos fracassos morais e espirituais seriam evitados. Se realmente o povo de Deus entendesse o seu sacerdócio. E se dedicasse a oração. A buscar o Senhor. A viver a sua verdadeira identidade como um cristão. Trazendo as coisas do céu para a terra. Nós não teríamos tantos fracassos. Tantas dificuldades morais. Porque nós viveríamos a verdadeira identidade. Dedicando-se a oração. Dedicando-se ao reino. A viver no reino. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele ainda continua orando. Mas os seus discípulos continuam dormindo. Vamos acordar. E vamos viver a nossa verdadeira identidade. Viver a identidade de cristão. Que está trazendo as coisas dos céus para a terra. De sacerdotes de Deus. Que levam para o Senhor as coisas dos homens. E traz as coisas do Senhor para os homens. Que você, meu irmão, minha irmã. Que está aí na nossa célula neste momento. Possa estar realmente assumindo a sua identidade. Clame ao Senhor. Desperte-se nesse tempo. Proclame as boas novas de Cristo para outros. Fale de Jesus. Interceda. Para que outros possam ser salvos. Libertos e transformados. Vamos acordar. E vamos assumir a nossa verdadeira identidade. Somos cidadãos dos céus. Que essa palavra fique no seu coração. Que essa mensagem possa levar você a um despertamento. E você viver algo maior. E viver realmente como filho de Deus nesse tempo. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. E que você possa desfrutar de coisas maiores no nome de Jesus. Fica com essa palavra aí no seu coração. Nesse tempo. Que você possa avançar cada dia mais. E alcançar outros para o Senhor. Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Por estar junto com você nessa célula. E nós aguardamos por vocês. Nas nossas celebrações no domingo. Num momento muito especial. Você pode fazer a sua inscrição. Para participar. E ser abençoado por Deus. No nome de Jesus Cristo. Se você pode também. Pode trazer um quilo de alimento. Para a nossa ação social. Nós iremos estar recebendo. Você pode trazer aqui no escritório da igreja. E nós estamos diariamente. Prontos para atender a todos. Aqui de segunda a sexta-feira. Aqui no escritório da igreja. Para atender vocês. E abençoar as suas vidas. Eu quero orar por você. Nesse momento. Agradecendo a Deus. Por essa oportunidade. De estarmos juntos. Pai. Nós somos gratos. Pelo teu amor. E a tua bondade. E que essa revelação. Da tua palavra. Como o apóstolo Pedro. Nos ensina. Que nós realmente. Venhamos assumir a nossa identidade. A identidade de cidadão dos céus. De sacerdotes do Senhor. De um povo que é santo. E de um povo que é realmente exclusivo do Senhor. Que é uma propriedade do Senhor. Que haja esse despertamento na vida da tua igreja. Na vida do teu povo. Na vida dessas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Que elas se despertem para isso. E comecem Senhor a ministrar. A oferecer ao Senhor. Aquilo que te é agradável. Pai. Que a tua igreja. Seja uma igreja. Senhor que venha estar vivendo. Essa identidade. Assumindo essa identidade. Fazendo a diferença. Proclamando o teu evangelho. Abençoando e salvando vidas. Para a glória do teu nome. Usa essas pessoas de uma forma poderosa. E se alguém está doente. Que neste momento seja curado. Pelo poder que há no teu nome. A unção do Senhor venha sobre essas vidas. E haja um grande despertamento. E nós venhamos fazer a diferença. Para a glória do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês queridos. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Tchau, tchau.